Música Oi meu rapaziada, eu vim com a gente começando mais um vídeo aqui pra vocês, rapazes? Hoje como vocês podem ver, estamos aqui na carreta com o meu parceiro que é o GiaVlog Deu uma oportunidade aí de estar dirigindo aí a carreta completa, viu? Conjunto completo, a carreta e o cavalo e nós estamos indo ali agora fazer uma gravação, né? Produzir um conteúdo aí tanto pro Reels como pra fazer um upgrade lá no perfil do Corujinha Então acompanha aí, depois do vídeo eu vou trazer mais coisas pra vocês Aqui em cima, como eu falei pra vocês rapaziada, trouxemos a Volvo aqui do Corujinha Vamos fazer uma produção de mais um conteúdo aí lá pro perfil dele, né? E aí a gente vai dirigindo a bichona aqui, trazendo até aqui, né? Lá na casa dele, até aqui no posto onde a gente vai fazer a produção O meu parceiro Vitor tá aí também na minha moto Veio aí pra dar aquela força, né? Um peixe lindo desse, não tem como ficar feio Não tem como ficar feio não, né? Peixão, você é doido, você é bonito Fazia, terminando de fazer a gravação aqui já Então pode ver que já tá bem, finalzinho do dia já E é isso, vamos embora, vou levar na Caíta agora até lá na Caçadinha E aí quando chegar por lá eu mostro mais pra caíta pra vocês E lá já vamos embora Com os troços Enfim, rapaziada, vou finalizar esse vlog por aqui Vamos voarzinho bem rápido mesmo Só mostrando a gente, um pouquinho da carreta A bichona tá aqui já encostada Estacionei, hein? Quem foi que estacionou? Quem foi que estacionou? Pai tá manjando, viu? Pai tá manjando Estacionei aí Claro, né rapaziada? Foi pra auxílio aí do Corujinha Mas, de qualquer forma Quem tava no comando era eu Então mais uma vez Meu parceiro Corujinha Volte pra você assistir esse vídeo Obrigado pela oportunidade De ter deixado dar o toque aí na carreta E você dá o toque Ah, bichona aí, hein? Top aí a moto E aí a moto é boa? Não, 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 não 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 Não, não, não Ei, e agora Você já viu A galera que tá seguindo lá no No perfil do Corujinha já viu Mas qual o próximo carro do sorteio aí? Pode dizer Pode dizer É um Volvo Branquinho Ah, não tem um comando Quando o cara fala Volvo Já sabe que é top, né? Você é doido Bom, então, rapaziada Aproveitar o gancho aí Fazer aquele upgrade aí, né? E dizer pra vocês Que tá rolando o sorteio Tanto da UFH Como do Uampop também Zé do Caim No novo perfil do Corujinha Quem também ainda não assistiu O vídeo lá da CBR Já vai lá no canal Comenta lá Se for novo no perfil Já se inscreve E é nóis Tamo junto Falou Fui Tchau 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 Tchau